Oi, oi meus amores! Tudo de boa, gente? Espero muito que sim! Iniciando aqui mais um vídeo para o canal, desta vez eu estou aqui na Hostil, certo? Eles trabalham com grande variedade aqui de camisas, como vocês estão vendo, prédio maravilhoso, então já vão deixando aí bastante likes, deixando seu comentário, tá certo? E convido também a se inscrever no canal, se ainda não for inscrito, ativar o sininho, compartilhar, chamar as amigas, a família e vamos que vamos ao vídeo. Me segue nas redes sociais que vão ficar todas na descrição. E olha só, gente, aqui estou com a dona da mercadoria, que é Cleide. Bom dia, Cleide! Bom dia! Ô amiga, você faz a entrega para todo o Brasil? Fazendo sim! Entrega a partir de quantas peças? A partir de 15 peças nós estamos entregando. Olha que bom! Faz a entrega em excursões, transportadoras. Fazemos! Para todo o Brasil, né amiga? A partir de... Quantas? 15 peças? 15 peças. Olha que bom, gente! A entrega dela é super garantida. Eu vou mostrar agora aqui a mercadoria, né amiga? Então vamos que vamos mostrando para o pessoal, né? Iniciando mostrando essas lindas camisas, que são a mercadoria que ele trabalha. Ô amiga, qual é a malha das camisas? Em caixarréu. Em caixarréu. Em caixarréu. Elas têm tamanhos? PMG e GG. PMG e GG. Qual o valor delas? 10 reais. Apenas 10 reais, gente. Somente isso. Lindas camisas. Tamanhos PMG e GG. Em caixarréu. Apenas 10 reais, né amiga? Cores. Ela tem muitas cores. Maravilhosa. Sempre, toda semana tem novidades. Toda semana nós estamos com novidades. Toda semana ela falou que está com novidades de cores, maravilhosa. Só você entrar em contato, solicitar o seu cartálogo e garantir aí esse estoque maravilhoso. Você que tem loja de preço único, vocês que são lojistas, atacadistas, estavam procurando preço, qualidade, direto da fábrica, encontrou o lugar certo. Gente, aqui é fabricação própria. Mercadoria, mercadorias todas bem feitas, bem costuradas, bem trabalhadas. Olha, tem um acabamento perfeito, certo? Diretamente aqui do fabricante. Só você garantir esse estoque que com certeza aí vai ser um sucesso e um arrebento de venda. A entrega deles são super garantidas. Entrega bem direitinho a mercadoria deles, tá certo? Vou deixar aqui o cartãozinho com WhatsApp de venda, endereço também do box. Pra quem está vindo aqui, ó, vindo no Calçadão Miguel Arraes, vim até eles fazer uma visita. Pra quem comprar à distância, entrar em contato e fazer o seu pedido. Olha só, gente, aqui tá o cartãozinho, certo? O WhatsApp é 819-9669-2831. A organização é Cleide Cícero. Eles ficam aqui no Calçadão, Setor Verde, Rua L, Banco 120. Então, pra quem tá vindo aqui, venha fazer uma visita. Pra quem compra à distância, tá aí o WhatsApp de venda. Eles estão prontos em atender cada um de vocês, tá bom? Não esquece, entrar em contato com o Cícero e com o Cleide. Fala que vem através do canal, pra gente voltar mais vezes, trazendo as novidades aqui, tá certo? Então, é isso aí, meus amores. Tchau, tchau. Ficam todos com Deus. Boas contas pra vocês. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.